Atendendo a determinação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONATRAN, número 697, de 10 de outubro de 2017, onde os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão promover o credenciamento de empresas para processar as operações e os respectivos pagamentos de licenciamento e multas de trânsito parcelado no cartão de crédito. De acordo com as informações, quatro instituições integrantes ao Sistema de Pagamento Brasileiro, sendo que duas empresas já estão operando junto aos contribuintes, o parcelamento de licenciamento e multas de trânsito, e as outras duas empresas encontram-se em fase de ajuste sistêmico junto à Coordenação de Tecnologia da Informação da Autarquia. Ainda segundo o diretor Tudetran, aqui do município de Rolim de Moura, João Batista, essa opção vai possibilitar que o usuário resolva de imediato a situação irregular do veículo e deixe o local de uma fiscalização, por exemplo, com a emissão do certificado de registro de licenciamento do veículo, sem que haja remoção do veículo. O proprietário de veículos que desejar solicitar o parcelamento do licenciamento e das multas de trânsito ou de débitos relacionados ao veículo, deve procurar das empresas credenciadas com os seguintes documentos, carteira de identidade atualizada e original, cadastro de pessoas físicas, o CPF e o documento do veículo. As empresas, inicialmente, estão operando em Porto Velho e, de forma gradativa, vão se instalando nos demais municípios do estado. Mas o contribuinte pode entrar em contato com as empresas credenciadas. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.